Música Aô, tchê, 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 vai passar na frente e passou! Acabou, é detra! Vai! Adianta, pensa adianta. 3, 2, 1... Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só. Hoje a roupa de Paquito saiu porque tá pra lavar, né, amores? Mas enfim, estamos aqui em Bálsamo, na quinquagésima festa. E vai passar mais uma na frente. Festa do Pião de Bandeiro tá aqui de Bálsamo, é claro. E hoje tem show de nada mais, nada menos que Zé Neto e Cristiano. Seu polícia que eu separei recentemente. Exatamente, a gente vai saber, afinal de contas, se eles ainda tão apagando o fogo com gasolina ou não. Será que a gasolina já voltou pros postos? Será que a gente tá fazendo isso? Então, vamos dar aquele giro na festa e vamos ver esse show. Vem, gente! Gente, agora eu tô com a musa do rodeio de Bálsamo, a Priscila Canhoto. É canhoto mesmo ou é dessa? Não, é canhoto mesmo. Pri, como é que é pra você ser a musa do rodeio representando as... Bom, eu fiquei muito feliz, né? Até porque, desculpa, é um cargo só teu esse, né, Dima? Tem a rainha, tem a princesa, mas esse é só teu? É exclusivo! Como é que é pra você? Bom, eu fiquei muito feliz pelo convite. É uma honra muito grande estar representando os 50 anos da festa do Pião aqui de Bálsamo, que é uma das festas mais tradicionais aqui da nossa região. Então, eu tô muito feliz. E a gente viu que você também participou da escolha da rainha, apresentou lá. Como é que foi pra você essa experiência? Bom, eu fiquei muito feliz também. As meninas maravilhosas. Foi uma experiência também muito boa pra mim. E... E só tenho a agradecer. E agora, o que você pretende fazer no futuro? O que vai ser do musa o resto da vida? Como vai ser isso? Então, já fui musa, né, da XIX, no Carnaval, fui embaixadora do Musa Fitness, agora musa do Rodeio. A gente adora ser musa, né? A gente tá percebendo agora, o negócio dela é ser musa, Brasil. Quanto mais musa, melhor. Então, o que for aparecendo, eu fico muito feliz. É isso, gente. Então, vamos ver o show agora. Isso aí, gente. Vamos ver lá. A gente tá andando aqui no Rodeio de Balsa, minha galera fala, eu quero dar entrevista, eu quero dar entrevista. Aí, se você fala que vai dar entrevista, a pessoa fica assim, ó, com vergonhinha. Vem cá, qual... Miriam. Ô, Miriam, quantos anos você tem? 16. Miriam, tá curtindo o Rodeio que tá começando? Qual show que você tá querendo ver? O Zé Neto e o Cristiano mesmo? Você quer ver um safadão? Você quer ver um Gustavinho? Lógico. Quem que você quer ver? Os... Você quer ver os boys? Ó, e passa a gente na frente. É os boys ou os boys que você quer ver? Ó. Ninguém, monstro. Eu sou de Deus. O quê? O quê? Eu sou de Deus, monstro. Faça as coisas, não. Ah, claro. Eu sei, eu entendo. E você quer mandar beijo pro crush? Aproveita. Eu não, não tenho essas coisas, não. Deus, misericórdia. E o povo passa na frente, ó. E o povo vai passando na frente, aqui, ó. Ela é de Deus e o povo passa na frente. E a gente segue nessa festa. Só vai. Galera, presta atenção. Pode mandar multa, que dessa vez a gente paga. Porque eu tô do lado dos caras. Mas é, né, Cristiano? Galera, eu quero saber como é que tá a expectativa pro show, assim, né? Já não é a primeira vez que vocês vêm a Bálsamo. Mas vocês são da região, poxa. Então, como é que é isso pra vocês? Pois é, primeiramente, boa noite. Pô, tamo cantando no quintal de casa. Esse negócio de mandar multa que agora nós pagamos é por conta deles, viu, gente? Tô pagando, não é não tô pagando. A única coisa que eu tô pagando é fogo com gasolina. Então voltou a apagar fogo com gasolina? Oh, 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 oh. Não dá mais pra apagar fogo com gasolina. Já dá pra apagar fogo com gasolina. Deu uma melhoradinha, né? Não tá 100% ainda, mas dá pra apagar um pouquinho. Show de bola. E como é que é pra vocês cantar no quintal de casa agora? Muito bom. A gente teve tocar primeiro sol. Tocar na nossa região é maravilhoso. A gente tem uma paixão muito grande pelo nosso interior. Pela nossa cidade, por essa região. A gente já veio várias vezes em Bálsamo, né? No começo da carreira, Bálsamo sempre teve um carinho muito grande com o Zaneto Cristiano. Entendi. Vamos de novo! E agora... E como é que é pra vocês cantar no quintal de casa, mano? É muito bom, cara. A gente tem um carinho muito grande por Bálsamo, por toda a região. A gente adora tocar na nossa... A gente tá em casa, né? Como dizem. Então, é maravilhoso. O Bálsamo sempre teve um carinho extraordinário por Zaneto Cristiano. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês fazem? O que vocês têm? O que vocês fazem a pessoa mais feliz do mundo entrar numa deprê profunda, sofrer junto com vocês? Cara, eu ouço o seu polícia e aí eu chego a chorar, eu passo mal. É afogando no álcool, o som no carro, no carro, manda a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não volta, sofrimento é má, coração em pedaço, compreenda por favor, o meu amor me deixou... Seu polícia... O que que vocês... O que que é isso? Rapaz, isso aí deve ser chifre, viu? Isso que eu chifre me assalto, né? Quando eu começo a chorar muito assim, dá essa depressão... Finalmente é chifre isso aí. Massa, pegar um dia zepã, pôr debaixo da língua e rezar pra Deus abençoar. Tá vendo, gente? Vamos atrás disso, só vai. Foi essas malandras. Assanhadinha, que só quer brau, só quer... Tá vendo as meninas do rodeio, cara? Tão dançando as malandras. E olha, cara, presta atenção. Vamos... Com a princesa e com a madrinha, por favor. Lara. Lara. Fabiana. Fabiana. Jéssica. E a Jéssica, a famosa Moana também, né? Já falaram que você lembra Moana, alguma coisa assim? Não. Minha menina. Minha menina, que fofo. Olha, que fofo. Quero saber, tipo, como que é pra vocês representando o rodeio de bálsamo. E ainda mais pra Ana, que é tipo 50 anos, né? Não é qualquer... É 50. Como é que é isso pra vocês? Pra mim é foda. É simples assim. Pra mim é um sonho. É um sonho concluído. Eu tô realizada. Show. Agora, tipo, eu quero saber assim. Se tem uma... É gostoso. Vocês estão desculando a galera para vocês. Tira bastante... Mas tem uma parte chata ou não? Tipo, até agora vocês não acharam nada. Tem uma parte chata. Chata, tem a roupa, o peso só. Mas ela é tão bonita e é tão legal ficar com a roupa que a gente fica numa boa. Mas assim, confortável, não é. Passa frio? Muito frio. Demais. Esse ano tá de boa. O ano passado tava muito frio. Esse ano ainda tá gostoso o tempinho. Tá vendo, gente? Então agora vamos curtir o rodeio. Vamos com as meninas. Vamos curtir o rodeio. Só vamos. Vem, vem. Vambora. Tchau. Ai, ai. Ai, ai. Bom, gente. Depois desse show... Desse baita show, né? Pra não falar outra coisa. Eu tô aqui me acabando em lágrimas. Vou riscar meu chifre no asfalto. E eu vou atrás de uma farmácia, igual os meninos salaram. Vai, vai curar o chifre. Tchau. Bom, a gente volta num outro dia do rodeio. Beijo. É, gente. Enfim. Depois desse showzaço, a galera vai passar na frente aí, ó. Ai, que bacana. Olha lá. Passando na frente, ó. Vem aqui agora. Vem aqui. A pessoa não trabalha na imprensa, aí ela não sabe que quando a gente tá gravando, passa na frente. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Quer fazer seu merchan aqui? Eu quero. Pessoal, ó, segue lá, Revista Farras Prime no Instagram. Pegue todas as fotos do rodeio de bálsamo, dá um like lá nas nossas fotos. Eu amo esse menino, ele é maravilhoso. E segue Revista Farras Prime. Ah, né, gente? Merchan aqui. Não é se a gente dá conta? Vai, só vai. Segue isso aqui. Pronto. Pronto.